Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Deus apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça, para enviá-lo a faraó com a finalidade de tirar o povo de Israel do Egito. Moisés então perguntou a Deus que devia dizer se os filhos de Israel lhe perguntassem quem o enviou e qual é o seu nome. Deus respondeu a Moisés, Eu sou o que sou. Êxodo 3,14 Ele é o Eu Sou. Para tudo que o homem precisa. Para Abraão, que lhe era impossível ter filho com Sara para concretizar todas as promessas de Deus feitas a ele, Deus apareceu como o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Gênesis 17,1 Que é capaz de fazer o impossível à mente humana. Isaac nasceu um ano depois e Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência às coisas que não existem. Romanos 4,17 Jesus Cristo, após sua morte e ressurreição, tornou-se o Espírito, que haviam de receber todo aquele que nele crescem. João 37,39 E todo aquele que crer com o coração e confessá-lo com a boca é salvo. Deus é o Eu Sou e também é o El Shaddai que nos supre com tudo o que precisamos. Jesus é rico para com todos os que o invocam. Romanos 10,12 a 13 E o Espírito Santo inclina nosso coração a recebê-lo. Dentre suas riquezas está a segurança, afinal, ele é torre forte. Se você precisa de segurança, saiba que vai encontrá-lo em Deus. E qual segurança seria melhor do que a segurança na salvação? Sua maior segurança é a salvação do seu Espírito que você recebeu quando creu com o seu coração e confessou com a boca. Nunca se esqueça da segurança da salvação.